Olá, gatas e gatos, tudo bom com vocês, meus amores? Hoje eu vim trazer uma proposta de make para o Natal, usando somente produtos que são os queridinhos do momento pra mim. Então, se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não esqueça do meu joinha, se inscreva no canal e me siga no Instagram, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então, vamos começar? Mais uma proposta para o Natal. E hoje eu vim trazer uma proposta um pouquinho diferente, porque maquiagem de Natal é sempre dourado com vermelho, que eu sei que vocês amam. Mas hoje eu quis dar uma mudadinha, fazer um rosê com vermelho, que eu acho que super combina com o Natal também. Mas se vocês quiserem, eu trago uma proposta de vermelho com dourado, como todo ano. Mas eu quis sair um pouquinho, assim, do óbvio. E eu amei essa make, gente. O que vocês acharam? E o legal é que hoje eu só usei produtos que eu tô amando. Sabe aqueles produtos que são queridinhos, aqueles queridinhos do momento? Eu tô usando só eles e eu espero que vocês gostem. Agora me conta você aí. Você é do time do vermelho com dourado e não abre mão desse tipo de maquiagem no Natal? Ou você tá disposta a fazer uma make diferente esse ano? Me conta aqui nos comentários. E diz também se vocês querem uma proposta de vermelho com dourado para o Natal, tá bom? Mas hoje temos essa make maravilhosa. É uma make glam, bem poderosa, pra você arrasar nas fotinhos na sala de casa. Então é isso. Agora vocês vão ficar com o tutorial e daqui a pouquinho eu volto. Então vamos começar. Vocês não se incomodam no meu cabelinho tá molhado não, né? É só pra poder adiantar. Depois eu vou fazer o meu cabelo pra parecer bonita pra vocês na abertura. Na verdade eu já apareci pra vocês. Enfim, vamos parar de bobeira. Vou começar hidratando a pele. Eu já limpei direitinho a pele. Agora eu vou aplicar esse nível aqui, que vocês sabem que é o meu hidratante favorito da vida. E hoje eu vou usar ele só na área dos olhos, tá? Porque, como vocês sabem, minha pálpebra tá bem ressecada. Então só esse hidratante mesmo pra dar um jeito aqui. Eu gosto de aplicar esse hidratante uma hora antes, mais ou menos, de me maquiar. Só que eu quero mostrar pra vocês, né, como eu tô fazendo. Então não temos esse tempo. Coloco aqui também, que é bem ressecado. Agora que hidratamos a área dos olhos, vou hidratar o meu rosto com esse hidratante. Que vocês sabem também que eu tô bem apaixonadinha. Que é da Avon Care, dessa linha vermelhinha. Ele é um creme facial com filtro solar. E ele também dá firmeza e elasticidade para todos os tipos de pele, tá? Eu peguei na versão dia, porque estamos de dia. E tem protetor solar, então é muito bom. Ele é tão gostoso na pele. Ele é muito hidratante, muito hidratante. Só que ele não fica pesado, sabe? A pele absorve super bem esse hidratante aqui. Eu tô olhando pro espelho ali. Hidrata bem o rosto, o pescoço. Aquele truque de esperar secar o hidratante pra depois aplicar os outros produtos, tá? Meu ventiladorzinho de guerra. Agora já vamos para o primer. E eu vou usar este lindão aqui. Que é o primer facial neutralizador de tons da Natura Una. Por que que eu estou apegada nele? Porque ele faz a maquiagem durar muito tempo, sério. É muito diferente quando eu aplico ele e quando eu não aplico ele. É sensacional. Fora que ele dá uma uniformizada no tom da pele, né? Fiquei sabendo que Dona Natura vai tirar de linha. É isso mesmo, gente? Se tu é revendedora da Natura, me conta aqui nos comentários porque eu não posso acreditar num negócio desse. Esse primer aqui, ele tem resenha dele aqui no canal, tá? Ele não é tão bom em preencher poros, tá? O que eu mais amo nele é que ele deixa a pele bem lisinha. Ele já dá uma uniformizada no tom da pele, então tipo assim, eu não preciso usar muita base. E ele faz a maquiagem durar muito, sério. Ele dá uma leve disfarçada nos poros, mas nada muito impressionante. Agora que já deu uma secadinha, vou direto pro corretivo. Na verdade é uma camuflagem, essa aqui da Maquie, na cor Cover Up. Ele tem um tom de salmão, ó. Tem pessoas que usam ele como blush, né? Ainda não usei como blush. Quando a minha olheira tá bem escura, como ela tá hoje, a minha olheira é acinzentada, sabe? Então eu tenho que dar esse disfarce aqui. Até aqui, tá vendo? A minha olheira sobe, cara. Enfim. Esse pincel aqui é o da Real Technique, o Shadow Brush. Mas eu gosto de usar ele aqui, ó, na olheira. Porque ele tem cerdas sintéticas. Alexa, pula. Eu aplico mais produto aqui nessa entradinha, que é onde a minha olheira é mais profunda, tá? E subo porque essa parte aqui também é bem escura. Tá vendo como ele é bem salmãozinho? Agora eu vou vir com a esponjinha da Marisade e pronto. Agora eu vou usar uma base que eu já não usava fazia um tempinho e eu lembrei que eu tenho ela e eu amo essa base, que é a base da Atelier Paris. Essa cor é FLW 2Y. A minha já está no fim, então a gente faz o truque de pegar aqui, ó, do próprio aplicador. E essa base, eu tô gostando porque ela tem alta cobertura, mas ela é bem leve na pele, sabe? Então se você colocar pouco produto, ela vai ficar linda, mas com uma ótima cobertura, sabe? Olha o tico de base que eu coloquei, como ela já cobriu praticamente todo o rosto. Hoje a minha pele não tá muito legal, então eu optei por usar essa base que tem alta cobertura, gente. Olha isso. Vocês viram o tico de base que eu coloquei? Vou colocar só mais um pouquinho aqui no centro do rosto. Essa base, ela é maravilhosa. Alexa, volume 2. Já tenho que comprar outra já, porque essa base é muito incrível. Esqueci de falar pra vocês, mas eu já tinha aplicado esse hidratante aqui labial, que é o Primer Labial da LF Pro. Eu aplico um tempinho antes de me maquiar pra poder hidratar bem, sabe? Os lábios. Gente, desculpa que eu tô olhando pra cá o tempo todo. Corretivo que eu tô amando quando eu aplico uma base de alta cobertura. É esse aqui, o Extreme Retouch da City Girls. A minha cor é A1. Quando eu já faço uma cobertura boa, como eu apliquei uma camuflagem por baixo e ainda apliquei a base de alta cobertura, eu não preciso de muito mais cobertura. Eu só quero dar uma iluminada abaixo dos meus olhos. E esse corretivo, ele é incrível. Ele é bem hidratante, então eu não indico pra quem tem a pele oleosa. Mas ele tem um acabamento lindo na pele. Então, quando eu faço, assim, esse tipo de preparação, eu tô gostando de aplicar ele. Eu só queria que tivesse uma cor mais clara que essa, porque essa é bem amareladinha. Mas essa é a cor mais clara da cartela. Voltemos com a esponjinha. Esse corretivo dá um acabamento tão bonito. E agora, pra selar o corretivo, vou usar esse pó aqui da Boca Rosa Beauty. Eu tô muito apegada nesse pó. A minha cor é a Mármore. E eu acho que é a mais clara. Se ela não lançou outras cores, eu acho que essa é a mais clara. Com essa esponjinha aqui da vovó, que vocês sabem que eu amo. Eu vou selando bem esse corretivo, pra não acumular nas linhas e tal. Aplico no nariz também, pra selar bem a base. Porque a gente tá saindo de máscara, né? E pra base não sair do lugar, a gente sela bem. Com pó aqui no nariz. Eu vou fazer aqui, ó, o contorno da minha mandíbula. Começo aqui desse negocinho aqui da orelha, até aqui abaixo da boca. Até no cantinho da boca, na verdade. Queixo também. Enquanto o pó está agindo, vou aplicar o meu Brow Solution da Ruby Rose na cor Dark. Que eu já falei pra vocês que é o meu favorito dos últimos tempos. Não tenho usado outra coisa. Já ensinei vocês como aplicar, mas mesmo assim eu vou aplicar aqui rapidinho com vocês. Um pouquinho de corretivo, um pouquinho do produto. Com o pincel chanfradinho, mas gordinho. Eu vou aplicar primeiro onde não tem pelinho, onde só tem a micropigmentação que já está bem clara na hora de retocar. Então eu aplico primeiro o produto aqui, na área que tá mais clarinha. E aí com o restinho que sobrou do pincel, eu faço aqui, ó, traço uma linha bem direitinha. E esfumo pra cima, tá? Porque essa entradinha aqui eu gosto que seja mais suave. Ó, viu? Bem simples, tá? Agora com a escovinha eu vou, dou uma esfumada a mais aqui no início. E vou penteando os pelinhos pra eles ficarem bem no lugar. E é isso. Agora com o pincel língua de gato, vou pegar um pouquinho do corretivo que eu já coloquei aqui. É bem pouquinho mesmo. Pra contornar e ficar bem retinho, ó. Volto a pincelar os pelinhos pra cima. E pronto, agora eu vou fazer esse aqui e já volto. Agora vamos pra área dos olhos e eu escolhi a paleta da Nina Secrets pra Eudora, que é uma paleta que eu tô muito apegada. Vou começar usando esse tom de rosa aqui, que é um rosa mais fechado, super lindo. Esse é o pincel B143 da Macrylan. E agora eu vou aplicar aqui, ó, no canto externo. Levando pra cima, em direção à sobrancelha. Quero esse olho bem esticadinho aqui. E agora eu vou trazendo pro canto interno que sobrou no pincel. Já vou esfumando aqui, ó. Porque eu quero esse canto mais escuro, sabe? E aí eu vou esfumando até bem próximo da sobrancelha. Aplico um pouquinho mais aqui no canto externo. Agora com o pincel menorzinho de esfumar, esse é o A35 também da Macrylan. Eu vou pegar esse tom aqui de marrom, que tem um fundo vinho bem lindão. E vou escurecer mais ainda esse cantinho externo. E aí eu vou com movimentos circulares. Senhor, em nome de Jesus, faz esse povo parar, Senhor. Obrigada. E agora com o próprio dedo eu vou pegar esse tom de rosa aqui. Meio holográfico, super lindo. E vou aplicar. Esse tipo de sombra fica perfeita aplicada com o dedo, tá? Com o pincel ela não fica tão brilhosa assim. É difícil de aderir na pele. E com o dedo é super simples. E olha como ela é linda. Que sombra maravilhosa. Agora eu vou voltar nesse tom de marrom escuro aqui. Com o pincel menorzinho. E vou dar o acabamento aqui no final, tá? Dando batidinhas entre uma cor e outra. E agora pra fazer o delineado, vou usar o BT Velvet Black da linha Bruna Tavares. Eu usava muito ele como delineador e dei uma parada. Agora eu tô viciada nele de novo. Porque ele é muito resistente. Ele dura o dia todo. Ele tem um acabamento mate. Então ele é bem lindo. Vou usar esse pincel aqui, que é o meu vício da MAC. O 263. E vou fazer um delineado bem caprichado, bem grandão. E agora eu vou fazer um delineado bem caprichado. E agora pra parte inferior dos olhos. Eu vou voltar nesse tom de marrom aqui. Com o pincel de topo reto. Esse é o W124 da Macrylan. Vou dar uma leve escurecida aqui, ó. Só nesse canto externo aqui. E agora com o dedinho mindinho, eu vou aplicar esse tom aqui, ó. No cantinho interno. Trazendo aqui pra baixo. Agora minha queridíssima. Essa aqui é a máscara No Panda da Visela. Vou aplicar nos cílios superiores e inferiores. E vou aplicar cílios puxiços e já volto. Agora que os olhos estão prontos, a gente vai pra pele. Vou tirar o excesso aqui de pó que eu deixei, né. Agora eu vou pegar um pouquinho mais de pó. Esse aqui é o meu favorito da vida, vocês sabem. O pó ultramacho da Eudora Soul. E aí eu vou aplicando aqui só pra selar bem a base. Agora vamos falar de mais um queridinho, que é o Creamy Color da LF Pro na cor Tears. Esse lindão aqui. Ele, apesar de ser um blush cremoso, ele é super fácil de aplicar. Ele fica muito lindo na pele. Por isso que eu nem apliquei primer pra reduzir os poros. Porque uma coisa muito legal desse blush aqui, que eu já sabia que ia usar ele, né. É que ele dá uma ótima disfarçada nos meus poros, gente. Eu não sei se vocês que tem esse blush perceberam isso. Mas em mim é impressionante como esse blush disfarça os meus poros. Ele, apesar de ser cremoso, ele é opaco. E ele fica bem sequinho na pele. Não precisa selar depois. Entendeu? Muito legal. Eu amo de paixão esse blush. Agora eu vou fazer um contorninho bem básico com esse produto aqui. Que é o Bronzeador da Vult. Vou aplicar pouquinho, porque ele é bem pigmentado. Só pra devolver um pouquinho do contorno do rosto aqui, ó. Bem em cima do ossinho da minha mandíria. Aqui na testa também. Bem de leve. Toda descabelada. E agora, antes do iluminador, eu vou usar esse produto que eu tô apaixonada. O spray preparador e fixador de maquiagem da Avon. Eu nem sabia que existia esse produto. Vocês que me indicaram. Gente, eu tô apaixonada. O spray dele é muito diferente, porque vem igual uma poeirinha pro seu rosto, sabe? Não encharca o rosto de produto. E ele faz a maquiagem durar muito, gente. É sério. No início, quando ele tá secando, ele fica meio grudentinho. Mas depois que ele seca, ele fica 100% mate. Não fica grudando no rosto. Então, eu amo de paixão esse produto. Sério. E agora, pra finalizar a make, vou usar esse iluminador que eu adoro. Que é o estourinho da Luffy Reis. Da LF Pro. Eu sou muito viciada no flash. Aí eu dei uma parada no flash e voltei a usar o estourinho. E ele, gente, é muito sensacional. Sério. Esses iluminadores da Lua, eles são muito potentes. Muito. Eu tô pegando bem pouquinho o que tá na tampa aqui. Porque ele é muito estourado. Olha isso. Nossa, gente. É muito maravilhoso. E é sério. Eu tô colocando muito pouquinho. Muito pouquinho mesmo. Só o que tá aqui, ó. Na tampinha. Mas é claro que tu pode se jogar, né? E como a proposta da maquiagem de hoje é uma make bem glam, eu escolhi um batonzão. Mas é claro que vocês podem escolher tons de nudes ou só um glóizinho, sabe? Vai ficar lindo também. Mas queria causar. Então, eu escolhi esse batom aqui, que é o batom Volumão Bordolê da Quem Disse Berenice. É um vermelho lindo, super fechado. É um batom em bala também. Olha isso, gente. Ele é muito pigmentado. Muito lindo. E esse aqui é o resultado final da make. Esse batom, ele é um batom semi-mate, tá? Ele fica um pouco brilhosinho assim, mas daqui a pouco ele seca um pouco. Porém, um batom em bala, ele vai transferir. Mas as cores desse batom são lindas, extremamente pigmentadas. E ele dá aquela... Não chega a ser uma ardência, mas um frescor nos lábios, sabe? Porque a marca diz que conforme você vai usando, com a frequência com que você vai usando, ele vai preenchendo as linhas dos lábios e vai aumentando os lábios. Eu nunca reparei isso. Mas eu gosto muito desses batons e eu tenho usado bastante nos últimos tempos. Voltei agora arrumadinha. Outra pessoa, né? E eu quero saber se vocês gostaram dessa proposta de maquiagem para o Natal. Eu amei, gente. Eu acho que vai ser essa a make do meu Natal. Agora me conta aí nos comentários se você gostou mesmo, ou se você quer uma proposta diferente, que eu anoto tudinho pra sempre atender aos pedidos de vocês, tá bom? E se você gostou mesmo desse vídeo, desse tutorial, deixe seu joinha que me ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreve aqui também pra nossa família continuar crescendo. Me segue no Instagram que é por lá que a gente fica mais pertinho, tá bom? Então é isso. Um super beijo e até a próxima. Tchau!